Põe a mão no ar, aumenta o volume Essa é a minha chance de fazer o beton Eles vão duvidar, isso já é costume Vamos ficar bué da pista, isso é um cartão O sol brilha pra todos O sol brilha pra todos Só brilha pra todos Mano eu posso, quanto ao esforço não me importa Só brilha pra todos Se eles conseguiram, eu também vou conseguir Ninguém te acredita se não acreditas em ti Tripliquei o que investi, não tô rico mesmo assim O Kwanza quer ver o meu fim, mas nunca vou desistir Um persoa, tua noiva, motropa, estás bem assim Ela apanhou uma mota pra vir aqui te trair E vai apanhar outra quando ela quiser ir pra casa Porque eu não dou boleia, mato a foco Então no meus olhos, meu nego Possível e depois primeiro eu corro, meu nego Vou conseguir, vão dizer que eu sou, meu nego Vão ficar balaques, isso já não pode, mano Isso já não pode, mano Põe a mão no ar, aumenta o volume Essa é a minha chance de fazer o beton Eles vão duvidar, isso já é costume Vamos ficar bué da pista, isso é um cartão O sol brilha pra todos 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 Mano, eu posso, quanto eu esforço não me importo O sol brilha pra todos Mas repara, nem toda Santa Clara Nem todo Lúcio, herói nacional Tipo Lara Eu sou um dos motherfuckers Cause I got a Lara Flow que não chamam Mas os niggas vão com a minha cara Música é uma beat Com pau pequeno Não incitas ela Preferes me odiar Mas carroca Apanhaste em cidadela Eu até sinto a vossa mágoa Com o vosso rap Não se constrói carreira Como um terreno Com lençol d'água Quando começo a voca Niggas dizem Ai, ai, ai Não é chat GPT Meu flow sempre TVI Te corto tipo um samurai Com táticas de Krav Maga Eles são dos anjos E o Sandokan Num som é pra esmagar Vamos no ar No mundo novo Essa minha chance Fazer o batom Eles vão duvidar Isso hoje é costume Vamos ficar bué da pista Tipo isso é um cartão O sol brilha pra todos O sol brilha pra todos O sol brilha pra todos Mas não posso, quanto eu esforço não me importo Sobre lha pra todos Sobre lha pra todos Sobre lha pra todos